Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Durante este primeiro trimestre de 2012 Nós estamos estudando aí nas revistas da CPAD O tema A verdadeira prosperidade A vida cristã abundante Temos neste trimestre como comentarista o pastor José Gonçalves E o consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto Ambos da CPAD Hoje estaremos estudando aí a lição de número 11 Que tem pra nós aí como assunto Como alcançar a verdadeira prosperidade Nosso texto-áudio está aí em 1º Livro de Crônicas Capítulo 29, versículo 12 E riquezas e glória vem de diante de ti E tu dominas sobre tudo E na tua mão há força e poder E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo A nossa verdade prática diz o seguinte A verdadeira prosperidade dá-nos as condições necessárias Para não somente cuidarmos de nossa manutenção Como também investir no reino de Deus Então aqui a verdadeira prosperidade Nos dá condições tanto de manter a nós mesmos Como também investir na obra de Deus Então quando o título aqui diz a verdadeira prosperidade Quer dizer que existe uma falsa prosperidade Então a falsa prosperidade é aquela que a pessoa apenas visa A si mesmo, a enriquecimento A ter abundância sem, contudo, abençoar as outras pessoas Sem ter amor para com as pessoas Sem demonstrar amor para com a obra de Deus Então aquele que vive na falsa prosperidade Na verdade é aquele que retém as riquezas É aquele que amontoa riquezas para si próprio É aquele que não investe no reino de Deus Aquele que não tem a visão do engrandecimento do reino de Deus Do ganhar almas Mas a sua visão é o seu próprio enriquecimento Da sua família Ele está sempre amontoando Guardando, investindo Para si Para os seus entes queridos Os seus entes mais próximos E na verdade ele não está interessado na obra de Deus Já a verdadeira prosperidade então É aquele que sabe que tudo pertence a Deus Tudo vem de Deus E ele sempre tem alegria, prazer Em contribuir na obra de Deus Ele sempre está visando O engrandecimento de Deus Está sempre visando a evangelização Ele está sempre tentando fazer alguma coisa Para que o seu dinheiro seja investido na obra de Deus Tendo um retorno para Deus Vamos ver aí a nossa leitura bíblica Primeiro livro de crônicas Capítulo 29 Do versículo 10 ao versículo 18 Que diz assim Pelo que Davi louvou ao Senhor Perante os olhos de toda a congregação E disse Bendito és tu Senhor Deus de nosso Pai Israel De eternidade em eternidade Tua é Senhor A magnificência E o poder E a honra E a vitória E a majestade Porque teu É tudo quanto há nos céus E na terra Teu é Senhor O reino E tu te exaltaste Sobre todos Como chefe E riquezas E glória Vem de diante de ti E tu dominas Sobre tudo E na tua mão Há força E poder E na tua mão Está o engrandecer E dar força A tudo Agora pois Ó Deus nosso Graças te damos E louvamos o nome Da tua glória Porque quem sou eu E quem é o meu povo Que tivéssemos poder Para tão voluntariamente Dar semelhantes coisas Porque tudo vem de ti E da tua mão Tu damos Porque somos estranhos Diante de ti E peregrinos Como todos os nossos pais Como a sombra São os nossos dias Sobre a terra E não há outra esperança Senhor Deus nosso Toda esta abundância Que preparamos Para te edificar Uma casa Ao teu santo nome Vem da tua mão E é toda a tua E bem sei eu Deus meu Que tu provas Os corações E que da sinceridade Te agradas Eu também Na sinceridade De meu coração Voluntariamente Dei todas essas coisas E agora Vim com alegria Que o teu povo Que se acha aqui Voluntariamente Te deu Senhor Deus de nossos pais Abraão Isaac E Israel Conserva isso Para sempre No intento Dos pensamentos Do coração Do teu povo E encaminha O seu coração Para ti Glória a Deus Aleluia Então nós vemos aqui Uma legítima oração De adoração Então aqui Davi Está dando Ao Senhor Toda a honra Toda a glória Todo o louvor Davi está aqui Dando ao Senhor Toda a autoridade Dizendo que ele é dono De tudo E ele diz Bem claro aqui Quando nós Estamos dando Nós estamos Dando da tua Própria mão Está dizendo Olha o Senhor É que deu Nós estamos dando O que o Senhor Deu para nós Então Ele está reconhecendo Que é de Deus Tudo O que ele possui Tudo o que Israel Possui Ele está dizendo Tudo veio De ti Deus Nós estamos Tirando Alguma coisa Para te dar Mas daquilo Que o Senhor Mesmo Nos deu Então estamos Tirando Na verdade Da tua própria mão Para devolver A ti Então ele reconhece Que tudo ali É dele E ele Também Contribuiu E na qualidade De rei Ele contribuiu Mais do que todos Veja só Aqui é um tipo Então De adoração A Deus Que é feita Por aquele Que está Ensinando Pregando Sobre A condição financeira Sobre riqueza E ele é o que dá Mais do que todos Veja só Como é que é Aí ao contrário Daqueles que pregam A teologia Da prosperidade Pode ver que eles Contribuiu Com bem pouquinho Recebem muito Guardam Retém Essa riqueza Aqui Davi É o que dá Mais do que todos Então veja só De grande diferença Aí Entre Realmente Aquele Que conhece A verdadeira Prosperidade E aquele Que não conhece A verdadeira Prosperidade Então ele reconhece Que tudo é de Deus Ele incentiva Os outros Para que eles Saibam disso Reconheçam isso Contribuam E ele é o que dá O maior exemplo De contribuição Veja só Então Que nós devemos Aprender Sobre a verdadeira Prosperidade Sempre A verdadeira Prosperidade Nos leva Na direção De canais Nós Apenas somos Canais De Deus Mordomos De Deus Daquilo que Deus Tem Então nós vamos Cuidar para Distribuir Para ajudar Aos outros Principalmente Na parte Da evangelização De ganhar Almas Nós devemos Sempre ter em mente Uma coisa Deus trabalha Pela sua Graça Misericórdia Amor Sem merecimento Do ser humano Eu devolvo A ele O que já é dele Agora Não estou Investindo Na obra De Deus Esperando Receber Uma coisa Em troca Então tudo É pela graça De Deus E tudo Deve ser feito Dentro da vontade De Deus Nunca Negociando Isso Nunca esperando O retorno Então existe Muita Diferença Entre Necessidade E desejo Então você pode desejar Ter o mundo inteiro Agora você precisa De que Para viver Aqui no mundo Então Deus Ele lhe dá O que você Necessita O que passar Disso Deve ser Investido No reino De Deus Então nós temos Que tomar cuidado Com Consumo E consumismo Que tem uma grande Diferença Entre uma coisa E outra Então consumo É aquilo que você Necessita Para sobreviver E consumismo É aquilo Que você Deseja E que não É necessário Mas que você Acaba Tentando De todas as maneiras Conseguir aquilo Sem ter Necessidade Daquilo Então você Tem a verdade Ou inveja De alguém Que tem Ou você Quer ter Para poder Demonstrar Uma superioridade Adiante dos outros É uma competição Ou então Por luxúria Então são coisas Que nós devemos Tomar cuidado Muitas vezes Nós estamos Desejando Alguma coisa E esse desejo Nasce Do pecado Distanciamento De Deus De não nos Submetermos A vontade De Deus Você tem O que comer O que vestir Você tem Um lugar De morar O que mais Você precisa Por que você Luta tanto Para ter As outras coisas Confie em Deus O que você Precisar Ele vai Lhe dar Jesus ensinou Sobre isso Ele disse Olha o passarinho Tenho o que comer Não passa fome Deixa ele solto Por aí Ele não precisa Pegar uma enxada Carrocar a terra Plantar Para colher Nada disso Deus lhe dá O que comer Jesus disse Olha os lírios Do campo Ele diz Nem Salomão O homem Foi mais rico Sobre a terra Teve uma roupa Como essa Mas o que ela fez Ela trabalhou Essa planta Essa flor Nada Deus é que lhe deu Essa roupa Tão bonita Então Jesus disse Por que você Fica tão ansioso Tão preocupado Em ter as coisas E ter E ter cada dia mais E amontoar riquezas Por que tão preocupado Com isso Então Busque primeiro O reino de Deus E as outras coisas Que você precisar Necessitar Deus vai acrescentar Não fique preocupado Com isso Se Deus cuida De passarinhos Cuida aí De flores Que daqui a pouco Seca Que se acaba Então Será que ele não vai Cuidar de seus filhos É claro que vai Então não fique tão Preocupado com isso Então o que diz A palavra de Deus Sobre isso Olha em Filipenses Está escrito Deus Suprirá Todas as nossas Necessidades Então ele é um Deus Que supre É um Deus Que vem sempre Nos atender Segundo a nossa Necessidade Agora Deus não é um mágico Que tudo que você Deseja De repente Você esfrega Ali a lanta E aparece Como se Deus Fosse um gênio Então a nossa lição Nós temos aí Três partes Então vamos ver Primeiro aí A nossa introdução Como alcançar A verdadeira prosperidade Essa pergunta Vem recebendo As mais diversas Respostas Em sua maioria Tais respostas Resumem-se A fórmulas mágicas De alta ajuda Todavia Na perspectiva Bíblica A prosperidade Está condicionada Não ao domínio De técnicas Ou fórmulas Mirabolantes Mas A prática Dos princípios Expostos Na palavra de Deus Nesta lição Veremos alguns Desses princípios Então existem aí Vários livros De alta ajuda Vários livros De pessoas Que enriqueceram Principalmente Explorando a fé Dos outros Alguns enriqueceram também Com falcatruas Mentiras Enganos Sem pagar os impostos Roubando das pessoas Mas A verdadeira Prosperidade Ela tem aí Princípios Que regem Essa prosperidade Princípios De acordo Com a palavra De Deus Então vamos estudar Sobre isso Na parte 1 Então nós teremos aí Confiança Na suficiência De Deus Tópico 1 Confiando Nas promessas De Deus Tópico 2 Confiando Na fidelidade De Deus Tópico 2 E aí